Comprou um ukulele aí, mas não sabe afinar ele ou não consegue afinar ele? Afinar o ukulele é a primeira tarefa que você deve fazer depois de comprar o seu primeiro ukulele e é uma das coisas mais básicas que tem. Você precisa afinar ele toda vez antes de tocar e é muito mais simples, é muito mais fácil do que muita gente imagina. Mas ainda assim, muitas pessoas têm dificuldade de afinar o instrumento, acaba não conseguindo e às vezes acaba até estourando as cordas, fazendo do jeito errado. Então assiste até o final desse vídeo aqui para você aprender a afinar o seu ukulele de uma forma que é impossível dar errado sem gastar mais um centavo. E se você ficar até o final desse vídeo aqui, eu vou te dar um livro digital que acompanha vídeo-aulas junto desse livro aí, junto de cada capítulo para você conseguir tocar ele depois que você aprender a afinar ele. Ah, o que eu vou mostrar aqui vai funcionar para ukulele soprano, concert ou tenor que utilizam a afinação tradicional do ukulele. Então se você tem um desses três aí, vai ser exatamente da mesma forma que eu mostrar aqui. Eu vou estar usando um ukulele concert, mas você pode usar esse aqui que eu vou te mostrar. Soprano, concert ou tenor. Se você quer aprender a tocar ukulele, se inscreva agora mesmo aqui no canal. Toda semana a gente posta vários vídeos com aulas, dicas e reviews, tudo sobre ukulele. Ah, lembra de apertar no sininho ali para você ser notificado dessas aulas, hein? Muita gente compra o ukulele, compra pela internet, às vezes passa sete dias esperando aí. Vem, coloca o ukulele no colo, super empolgado, toca e sai aquele som. Plã. E aí? O que você arruma? Como é que você faz para afinar? Daí a pessoa compra o ukulele com kit que vem com afinador, sai baixando o aplicativo do celular, não sabe nem como é que usa, mas sai baixando, vai vendo vídeo no YouTube e nada de conseguir afinar. Eu já testei tudo quanto é aplicativo que você imaginar, de afinar de um jeito, afinar do outro. E eu ensinei muitas, mas muitas pessoas como afinar o ukulele e eu descobri uma forma que é muito fácil, é impossível de dar errado e que todo mundo que está aprendendo consegue. Pode ter certeza, se você seguir exatamente o que eu vou te mostrar aqui, você vai sair desse vídeo aqui com o seu ukulele afinado. Mas, uma coisa, se você tem um afinador digital aí, ou se você já usa um aplicativo diferente do que eu vou te mostrar aqui, eu sugiro que você deixe isso de lado e continue com o vídeo, segue exatamente o vídeo aqui, tá bom? Bom, eu vou te ensinar a afinar usando um aplicativo de celular que é gratuito, e se por acaso você não encontrar o aplicativo que eu estou usando aqui, embaixo desse vídeo eu vou deixar uma lista dos aplicativos que vão funcionar da mesma forma. Só vai mudar a carinha deles ali, mas você vai conseguir usar exatamente o que eu te mostrar aqui. Matheus, tem que ser um da lista que você botar? Provavelmente, porque não é qualquer aplicativo, qualquer afinador que tenha essa função que a gente vai usar aqui. Então, hoje eu vou usar um que chama AnyTrackTuner, mas você pode, de novo, baixar qualquer um que tiver na lista lá embaixo, vai funcionar da mesma forma. O segundo passo é você saber a ordem e o nome das cordas aqui. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a gente conta as cordas do Culele é igual a gente conta andar de prédio, de baixo pra cima. Então, essa primeira corda aqui, a primeira corda que está mais próxima aqui do chão, é a primeira corda. Depois a gente tem a segunda corda. Depois a terceira corda. E quarta corda. Isso aqui você vai usar bastante. Então, grava aí que a gente conta de baixo pra cima. E cada cordinha dessa aqui leva um nome. Coincidentemente ou não, esse nome é a nota que você deve afinar ela. Segura aí. Primeira corda vai ser Lá. Lá. Ou vai aparecer um Azinho, como é comum, nos afinadores, tá? Fica tranquilo, eu vou te dar uma tabela aqui pra você anotar, tirar uma print, fazer o que quiser, com essas informações que eu vou passar aqui. Mas, primeira corda, Lá. Segunda corda, Mi. Ou Ézinho, que vai estar escrito lá. É, só que você não lê É, você lê Mi. Terceira corda, Dó. Ou vai aparecer um Czinho. De novo, é mais provável que apareça um C. E a quarta corda, que é a Sol. Sol. Então, a gente tem aqui, ó, de cima pra baixo. Sol, Dó, Mi, Lá. E, na verdade, este aqui é o nome da afinação que a gente usa aqui, a afinação tradicional no ukulele. É a afinação Sol, Dó, Mi, Lá. Então, quando alguém for perguntar pra você assim, ah, qual a afinação que você usa no seu ukulele? Afinação Sol, Dó, Mi, Lá. Sol, Dó, Mi, Lá. E é muito importante isso aqui que eu vou te falar. Alguns afinadores, você vai encontrar lá opção pra falar qual instrumento que você tá usando. E eu não sei por que, razão, o pessoal costuma colocar duas afinações diferentes, ou até mais, pro ukulele. Às vezes coloca assim, ukulele concert, Sol, Dó, Mi, Lá. Vai aparecer G, C, E, A. Ou ukulele soprano, que aí vai tá com outras letras. Vai tá, se eu não me engano, é A, D, F, sustenido e C. E, na verdade, a gente não usa essa afinação pro soprano tradicionalmente. Isso é uma afinação usada lá no Canadá, às vezes no Havaí. Mas eu não sei por que a galera dos aplicativos coloca isso como ukulele soprano. E muita gente afina errado por conta disso aí. Não é necessariamente errado, mas afina diferente do tradicional. Então, se você tá com esse afinador aí, não precisa preocupar com isso agora. A sua afinação é só o Dó, Mi, Lá. E você não vai precisar disso aí, de escolher esses instrumentos pra usar os aplicativos que eu te passaram. Uma outra observação importante pra eu te falar aqui é que a quarta corda do ukulele, ou seja, um, dois, três, quatro, corda aqui de cima, ela é mais fininha do que a terceira corda, do que a corda de baixo dela. Muita gente, principalmente a galera que já pegou um violão na mão, uma guitarra, acha que as cordas vieram erradas e tal por conta disso, mas não. Isso aqui é normal do ukulele, é uma afinação que se chama afinação reentrante, não precisa preocupar com isso aí. Mas quer dizer que a quarta corda é mais fina e mais aguda do que a terceira. Escuta aí, ó. Quarta corda, terceira corda. Mais aguda, mais grave. Isso aqui foge da lógica dos instrumentos que a gente tá acostumado, mas é assim mesmo no ukulele. Terceiro passo é você anotar o que vai aparecer aqui na tela em algum papelzinho. Se você quiser tirar print com o seu celular, pode. Se quiser anotar num papelzinho e botar na carteira, pode também. Mas anota o que tá aqui, porque você vai precisar disso aqui pra afinar o seu ukulele. É com isso aqui que a gente vai usar esses números que estão aqui na tela, junto do afinador que a gente vai usar, pra deixar o seu ukulele perfeitamente afinado. Então, dá pause aí, tira o print ou anota, e volta aqui comigo. Já foi? Anota mesmo e tira, porque você não vai precisar ficar vendo setinha do aplicativo, você não vai precisar ficar esperando o afinador ficar verde, ficar vermelho, nada disso. Você vai usar estes números aqui. Eles são muito mais confiáveis do que isso aí que eu te falei. E nem todo aplicativo vai te mostrar esses números aqui. Por isso que é importante que você baixe alguns dos que eu te falei aqui embaixo no vídeo. Quarto e penúltimo passo é afinar o ukulele pra começar a tocar. E como é que você vai fazer isso? Como é que a gente vai juntar aqueles números lá com o aplicativozinho? Muito simples. Abre o seu aplicativo aí, vou colocar o meu aqui no cantinho, e vou narrando aqui o que tá acontecendo. Você vai ver que essa aqui é a carinha do aplicativo. E não precisa assustar com esse tanto de coisa mexendo, parece aí coisa de coração, né? Não preocupa com isso aí, tá? A gente só vai olhar pra uma coisinha, uma única coisinha, que é o número que tá aparecendo lá embaixo. Eu vou tocar uma corda aqui e vou te falar onde que tá esse número. É o que apareceu ali 441. Você vai ver que eu vou tocar as cordas aqui e o número vai mudar. Você também percebeu que cada corda aqui me deu um número diferente. E é isso mesmo que nós vamos usar. Se você perceber, eles estão muito próximos do que tava naquela tabelinha lá. Agora é fácil. Pra você deixar o seu ukulele perfeitamente afinado, a única coisa que você tem que fazer é colocar cada corda com o respectivo número que tá lá naquela tabelinha que eu tinha colocado pra você antes. É simples assim. Você só vai colocar a corda no número que vai aparecer lá. Muito simples. Você não tem que ficar olhando ponteirinho, você não tem que ficar olhando a afinação do que tá no aplicativo, você não tem que ver o aplicativo ficando verde. Nada disso. Você só tem que olhar o número. Se eu pudesse tampar tudo e deixar só naquele número, daria certo. Então eu desafinei o meu ukulele aqui. Escuta aí. Eu desafinei ele pra gente afinar aqui. Eu vou te mostrar quais os procedimentos que você tem que fazer, mas é muito simples. A única coisa que você tem que fazer é abrir o aplicativo e tocar a corda. Vou tocar aqui, vou começar de cima pra baixo. Então eu vou começar da corda Sol, depois vai pra corda Dó, depois pra corda Mi, depois Lá. Então Sol, Dó, Mi, Lá. Tô indo da quarta pra primeira corda. Vamos começar então. Vou tocar e vou ver a resposta que o aplicativo vai dar. Ó, tá dando 370 Hz. Se você voltar na tabelinha, na colinha que você tem aí, você vai perceber que o número que era pra essa corda estar era 392. Se eu tô com ela fora desse número, tá desafinado. Não importa, tá? Tem algumas diferenças, como você vai ver aqui. Esse número pode estar abaixo do que o número alvo, nesse caso aqui é 392, ou ele pode estar acima. Vou tocar de novo aqui e a gente vai ver qual o número tá. Tá falando que a minha quarta corda tá com 370 Hz aqui. Ela tem que estar pra 392. Quando o número tá abaixo, a única coisa que você tem que fazer é apertar a corda. Então só olha se você tá pegando na tarraxa certa aqui e aperta ela. Até chegar no 392. E você percebeu que ele fica oscilando? É normal isso. E é um dos motivos desse aplicativo aqui ser tão bom. Alguns aplicativos você faz... Ele chega perto e bota a setinha lá no meio e você fica se iludindo, achando que tá afinado. Mas fica tranquilo. Ele só tem que estar muito mais próximo de 392 do que todos os outros números. Então é normal ele cair pra 391, depois ir pra 393 e tal. Mas ele vai ficar balançando entre o 392... Perto do 392 ali, ó. Vou apertar um pouquinho. Sem problemas. Vamos pra terceira corda. A terceira corda era pra ficar a 261,63 hertz. É a minha corda dó. Vou tocar aqui. Tá 240. Então o que eu tenho que fazer? Se o número tá abaixo, eu só aperto aqui, ó. Passou um pouquinho. Tá ótimo ali. Tá muito próximo da nota... da frequência alvo. Tá? Vamos passar pra próxima corda aqui. Próxima corda, a segunda corda, é a corda mi. E a corda mi era pra estar em 329,63. Vou tocar aqui pra ver onde vai estar. Opa, eu tô bem acima, né? Era pra estar 329, eu tô 358. O que você vai fazer? Se pra aumentar o número eu tenho que apertar, pra diminuir o número é só folgar a corda aqui. Então eu vou pegar a tarraxa correta aqui. Vou tocar. E vou folgando. Você vai ver que o número vai diminuir, olha só. Tá afinado. Próxima corda. Corda lá, era pra estar a 440 hertz. Tá acima, então eu tenho que folgar a corda. Simples assim. Vou folgar até chegar em 440. Lembrando que tá tudo bem ele oscilar ali por volta da frequência álva. E isso não quer dizer que ele tá afinado. Você vai ter que só dar a última conferida. Então vamos de cima pra baixo aqui de novo. Gó, Gó, Sol. Tá afinado. Dó. Tá afinado. Mi. Tá afinado. Lá. Tá afinado. Quinto passo é você me prometer uma coisa e só uma coisa. Eu quero que você me promete que você nunca vai tocar o seu ukulele desafinado. Você vai afinar ele toda vez antes de tocar. É uma regra. Você não pode sair disso. Cara, ukulele desafinado não dá. Ninguém vai te suportar. Nem você mesmo vai suportar o som que você vai tirar do seu ukulele. Mesmo que seja um pouquinho desafinado. Então toda vez que você pegar o seu ukulele, todo dia que você for tocar, afina ele primeiro. Depois você toca. Então se você tiver entendido isso, eu quero que você faça o seguinte. Comenta aqui embaixo assim, ó. Eu prometo nunca tocar com o meu ukulele desafinado. E agora uma dica extra pra você. Ukulele novo ou ukulele com cordas novas, quando você vai lá e troca as cordas dele, tende a desafinar bastante. Então se você recebeu o seu ukulele aí, acabou de afinar, você toca ele uma vez, ele desafinou, tá tranquilo. Afina ele várias vezes. À medida que você for afinando, 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 a corda vai tender a sentar ali e ela vai ficar mais estável. Mas é comum qualquer ukulele a desafinar de um dia pro outro. Por isso que eu falo você sempre afina antes de tocar. Cordas novas é a mesma coisa. Agora, uma coisa que você pode fazer pra acelerar, além de afinar a cada segundo que você estiver tocando ali, quando estiver acontecendo isso, é você fazer o seguinte. E olha, eu não me responsabilizo se você, de alguma forma, estragar a sua corda, o seu ukulele, por você não saber fazer isso. Mas eu vou te dar essa dica do mesmo jeito. É só você não ser muito sem noção. Se você quiser acelerar isso, você pode pegar o seu ukulele aqui, a corda mais ou menos na metade dele aqui, e dar uns puxõezinhos de leve, tá? Puxõezinhos de leve. Passei pra outra corda. Vou dar uma balançadinha. Perceba que eu não estou estourando aqui minha corda, não estou fazendo um arco e flecha aqui, não. É bem leve, mas eu vou esticar ela um pouquinho mais do que era pra ser. Isso aqui dá uma assentada melhor nas cordas. Se você não está confiante em fazer isso aqui, você acha que isso é muito bruto e tal, não faça. Tá bom? Ele vai assentar de qualquer forma se você ficar afinando aí. Então não é preciso colocar muita força, mas eu não me responsabilizo se você fizer besteira aí. E aí, conseguiu afinar o seu ukulele? Comenta aqui embaixo, por favor, se você tiver conseguido afinar dessa forma que eu te mostrei aqui. E como prometido, eu vou te dar um livro digital pra iniciantes, acompanhando cada capítulo ali, uma videoaula, quase um curso, pra você iniciar no ukulele. Agora que você já sabe afinar, você vai precisar começar a tocar outras coisas. E nada melhor do que começar por esse livro aí. Você pode baixar ele gratuitamente no link que está na descrição do vídeo aqui ou que vai aparecer em algum cantinho da tela aqui. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre o ukulele, se inscreve agora mesmo no canal e curta o vídeo. Toda semana a gente posta vários vídeos com dicas, aulas, reviews, várias coisas só sobre o ukulele. É isso aí, se inscreva aqui agora mesmo.